Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal do canal Rodando pelo Japão. Essa é a hora que vocês vão assistir ao vídeo. Fazendo aqui uma viajada noturna. E aqui, ó, que bom a gente rodar na expressa, na roda expressa. Então, um alerta de rodovia interditada. E eu vou, eu iria precisar passar por ali. Ela seria o meu caminho. Eu preciso ir pra Comac. Agora estou passando pela cidade de Atomi. Então, ali por baixo deve estar um caos também, né? De trânsito, de muito carro. Não tem que descer. Obrigado a descer, porque a rodovia está interditada. E o caminho alternativo que eu vou fazer, eu vou passar pelo centro de Nagoya. Que é a rodovia expressa também. Eu acredito que a maioria vai passar por ali também, né? Mas, essa hora é tranquila. Já não tem muito movimento. Já diminuiu bastante o fluxo de veículos. Então, é só quem está de passagem mesmo. É que passar por dentro de Nagoya é mais caro. Custa quase o dobro de rodar ali por fora, né? Por fora, eu, a firma paga ali, tem o gasto com o caminhão aqui, é 820 ienes. E eu vou passar ali por dentro de Nagoya, eu vou pagar 1540, se não me engano. Caminhão categoria Truque, Bitruque. Aqui também tem o sinal do rádio, esse 1620, ele é nacional, nacionalmente, ele é uma rádio de aviso da estrada. Da rodovia expressa, né? O canal deles mesmo. Cada região tem a sua recepção aí, né? Aí, mais ou menos, o horário do carregamento meu lá é depois das 9, às vezes, antes das 9, às 9 está pronto também, né? Por volta de 8 e 40, eu estou chegando lá, 20 horas e 40 minutos. Agora, são 20 horas e 3 minutos, do dia 18 de junho de 2019. Então, ali, está o alerta em cima daquela placa ali da rádio, alerta de rodovia interditada. Então, se você ligar o rádio e sintonizar naquele canal, aí vai aparecer o aviso. Então, vamos experimentar ligar no rádio, vai dar certo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Então, essas coisas ajudam também, né? Então, por isso que é o essencial saber o idioma. Não dominar, mas você saber bastante para fazer esse tipo de serviço de caminhão. Eu acredito que em qualquer parte do mundo, trabalhar com o transporte, o essencial é a língua, né? Não digo a fluência, mas você tem que saber um bom bocado. Saber bastante. Escrever ainda que é o de menos, mas pelo menos entender o que está falando, o outro idioma é essencial. Eu percebi ali, eu estava fazendo o meu intervalo. Eu vou dar uma olhada ali no Google Maps, o trânsito, para ver os congestionamentos, assim, né? E apareceu uma linha vermelha na rota que eu vou. Então, como eu ou nós motoristas, nós temos mais experiência... Olha o carrinho fazendo cagada, olha o carrinho fazendo cagada, olha. Depois fala que o caminhão não presta. O caminhão causa acidente. O cara vê que está passando pela esquerda. Já vai sair aqui, olha. Não custa esperar um pouquinho atrás. Ele fala que o Toraco Gawarui, o caminhão é ruim. O caminhoneiro é ruim. Normalmente, sairíamos aqui, para a esquerda, que é essa rodovia expressa Maynican. Só que, agora, nós vamos reto. Hoje, a firma vai ter que gastar um pouquinho mais. Na volta, dá para voltar ali, por lá, normalmente. Só para a gente ir lá fazer o carregamento. Essas passagem aqui, antigas, elas são estreitas. As novas estão fazendo mais largas, né? As antigas, elas são feitas meio que no limite ali. E aqui nós estamos na rodovia expressa da cidade de Nagoya. Nós vamos passar ali na esquerda, ali no fundo, naqueles prédios ali, do ladinho. Aí, nós continuando na expressa, agora nós vamos pegar a moto da rodovia aqui. Continuar aqui mesmo. Passando aqui no centro de Nagoya. Quando a gente vai para Iokate, a gente vem nessa pista oposta aí, ó. Está ao contrário. Aí, aqui, você tem duas opções. Ou vai para Itinomia. Ou continua dando a rota. Como fosse o loop lá de Osaka. Aqui seria o Cycle. Ciclo. 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 Aí, tu cai para a direita aqui, que vai para Komaki. Ou dá a volta para ir para o sentido Wangan. Também. E aqui também. Esse aqui é o caminho do consulado. Quem quer vir para o consulado aqui em Nagoya, é esse caminho aqui. Se eu não me engano, na hora que fizer a curva ali para a direita, já vai ter uma saída. É na primeira saída ali que você desce. É Mario Note. Fica bem do lado ali. Nosso lado do Brasil. Do Banco do Brasil. De várias agências do turismo. Se eu não me engano, é aqui lá de trás que eu vi ali. Era a Sakuradori. É algo que sai ali de frente da estação de Nagoya. Os prédios altos aí ficaram para trás. É muito rápido aqui onde passaram. É a primeira saída aqui mesmo. Se quiser ir para o consulado. Do Brasil e Nagoya. Se eu descer por aí. Isso vindo de. Yokai. Vindo da Higashimeihan. Aí os outros que vierem aí de outros lugares, né. Pode pegar os. Aqui é o círculo aqui, né. Expresso de Nagoya. A gente procura essa saída aí também. E ali parece que vai fechar a pista. Então a gente tem que vir para cá. Vai fechar a carrinha da obra. Tá aí, ó. De noite a gente não tem muita percepção, né. De luzes. Que continuar no círculo. Fica aqui as duas da direita. Quem para comar aqui. Pega aqui a esquerda. A rodovia número 11. É, isso é meio ruim morar do lado de uma rodovia expressa, né. Com a janela ali. De cara com a pista, né. Com a pista, né. Sem barulho a noite inteira. Ainda que nem tanto, né. Lá em Tóquio. Pelo amor de Deus, né. Muito barulho. Por mais que você fique com as janelas fechadas aí, ó. Aí agora é só pegar reto aqui. E vamos descer só a hora que acabar a rodovia. Aqui vai essa de baixo. E aqui volta essa de cima. Como não tem espaço para fazer na lateral. Fizeram mais um andar aí. Velocidade máxima da via permitida na placa. 60 km por hora. Eu já estou a 72 e os carrinhos foram embora ali. Fiquei aqui no piloto automático. Cruz e controlo. O carrinho sumiu. Aqui também para descer essa saída aqui. Ou para subir é um caracol. Fica um prédio bem no meio. E se a pista ainda dá uma volta. No prédio lá de Osaka, ó. A pista passa por dentro do prédio. Muita gente não utiliza aqui essa rodovia expressa da cidade de Nagoya. Por causa do seu valor. É muito caro. Para você andar pouca coisa. Você pagar esses 1.540 ienes. E sendo que na região de Osaka você paga ali o máximo de 2.040 ienes. Isso valores para caminhão. Categoria Truque. Lá em Osaka você anda muito por 2.000 ienes. Então lá é vantajoso. Tóquio também. Não sei se está 1.800. Hoje será. Não sei se subiu um pouco também. Mas você anda muito. Aqui você anda com nada quase. Que adianta o lado. O tempo. Mas... Quilometragem é pouco. Aí a rodovia que passa aqui por baixo da rodovia expressa. É a rodovia número 41. 41 sai aqui de Nagoya. Vai acabar lá... No estado de Toyama. Lá na cidade de Toyama. Que ela acaba. Ela corta o Japão aqui. Do leste a oeste. De paisagem eu achei a rodovia 156 o mais bonito de andar. Do que a 41. Se eu não estou enganado. Porque faz... 20 anos aí que eu passei por ela. Passava por lugares bonitos ali no meio da montanha. Daí voltamos aqui de novo. A rodovia Maine Council. Já saímos aqui na frente. Já depois do acidente. Que eu teria que vir por ela. E acessar essa daqui que eu estou agora. No momento. No momento. Como tem essas proteção aí na... Na lateral aí. Não dá pra ver nada. Vamos ver se está vendo. De lá pra cá não está vendo ninguém. Não dá pra ver nada. E pra você andar 10 minutos aqui. Acho que não dá nem 10 minutos. Você paga 700 e... De... De 20 anos também. É... Isso aqui é caro. Só porque te adianta em tempo aí. Dependendo do horário do rush. Do dia, né. As vezes você pode perder mais de meia hora. Você indo por baixo, né. Só que é vazia, né. Eu acredito que se abaixasse um pouco mais. Eles... Teriam mais lucro. Pela... 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 Potatividade. Pelo... Pelo... Fluxo de veículo. A MNICAN ali, como é um pouco mais barato... O pessoal vende tudo por ela. Só que dá uma... Volta grande. A nossa frente é Comac Aqui da nossa esquerda é Nagoya ainda, também, né? Aqui da nossa esquerda fica Nasawa, aqui mais próximo, Kiosu A nossa direita aí é próximo aí, Kasugai Meu colega uns tempos atrás aí, deixou os dois retrovisores aí na esquerda Bateu no ferro do burro, o ferro do lá é branco E se ficar sem retrovisor aí, qualquer um, não é legal Beleza, pessoal? O vídeo vai ficar um pouco longo aí, espero que tenham gostado Encerrado por aqui Tudo de bom Espero ver vocês na próxima Grande abraço Que Deus abençoe a todos Tenham um bom dia E tudo de bom Deus abençoe a todos Tchau 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 Tchau